Olá pessoal, vamos saborear aqui um doce de abóbora com coco. Esse é um doce de abóbora com coco, doce cremoso, tá? Ele vem de diferente, coloca na preparação, coloca uma colher de canela e coloca também leite em pó e creme de leite. Olha, não fica assim. Hum, por conta da artinha assim, não tem problema. Só porque coco e canela, que eu amo, então esse coco aqui é bem fininho. Coloca coco sem açúcar, tá, gente? Hum, eu coloquei um pouquinho de água, porque essa abóbora é diferente, ela é um pouco seca. Acho que eu também coloquei na geladeira, estava muito duro para picar, foi assim, ah, vou picar metade da metade da abóbora. Então, piquei a metade da metade, fiz refogado lá. A gente fica muito delicioso. Pode fazer, tá? Aí mesmo, se eu caí. Pode fazer, que tá super aprovado. Acho que ela não gostou muito não. Deu só um pouquinho pequenininho, porque foi só um pouquinho, não. Aí talvez você achava alguma receita diferente, achei essa. Doce cremoso. Até bom. Deixa eu cortar aqui um pedacinho, tá bom? Deixa eu cortar aqui um pedacinho, tá bom? Vai fora. Não é que eu vou comer a ração da seca, viu? Hum, hum. Hum, hum. Gostoso. Doce cremoso de abóbora. O gosto de abóbora é cremoso, aliás. O leite em pó e o creme de leite dá todo tchau. Sem perder o sabor da abóbora, né? O gosto de quero mais. Tão gostoso que é. Você pode colocar num potinho. E comer ele com biscoito, com torrada, com pão comum. Não sabe como se fosse uma geleia com a abóbora. Delícia, delícia. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal. Um beijo, tchau, tchau.